E agora gente, hora do seu coletivo de notícias mostrar que o corpo de uma jovem de 29 anos foi encontrado carbonizado dentro de casa. A família reconheceu a jovem por conta de uma tatuagem e a cobertura completa sempre com exclusividade aqui na nossa tela. Quem traz é ela, Natália Soares na tela. O programa que nunca esconde a verdade de vocês está aqui na Semambaia, na QR 205, conjunto 5, casa 31. Este foi o local onde uma jovem de 29 anos foi encontrada morta dentro de casa. Wagner, a polícia suspeita que esse homicídio tenha ocorrido de domingo para segunda. Só que só na data de hoje que alguns familiares sentiram falta de Thalita Silva Martins. Ela morava nesta casa que por volta de 7h30, 8h da noite, um popular ligou para o SEAD repassando a informação de que teria tido um incêndio na casa. E aí, por isso que o corpo de bombeiros veio até o local e encontrou a jovem já caída no banheiro. Logo em seguida, veio a polícia civil que está preservando o local para que a perícia seja feita. Ao que tudo indica, a Thalita foi morta do lado de fora da casa, porque há marcas de sangue na garagem. Ela foi arrastada até o banheiro, onde atiaram fogo no corpo dela. Foi encontrada lá no local já com o corpo praticamente, totalmente carbonizado. E ela também tinha sido vítima de esmagamento da sua cabeça e possivelmente ferimentos a tiro ou de faca com perfurações em todo o seu corpo. Thalita foi identificada pelos familiares por conta de uma tatuagem que ela tem no pé, uma borboleta. Se não fosse essa marca, a polícia teria dificuldade para identificar a jovem. O corpo estava bastante danificado e também machucado. Quando os policiais chegaram aqui no local, eles perceberam que a casa estava toda revirada, uma bagunça e várias marcas de sangue. Os policiais da sessão de investigação de homicídios da 26ª Delegacia de Polícia já estão nas ruas para tentar identificar e assim localizar o autor desse homicídio. Thalita era uma jovem, só que usuária de drogas, o que leva a crer que esse crime tem a ver com a dívida contrária. A família da jovem esteve aqui no local, não quis gravar entrevista porque está com medo de que sobra alguma coisa para os familiares. A casa, segundo a polícia, era um ponto de uso e também de tráfico de drogas. Por isso que a polícia vai seguir aí nessa linha de investigação de acerto de contas. Ela era usuária de crack, não se tem autoria até o momento. Deus, meu coração, isso na verdade não, mas não é. Perdi misericórdia nesse mundo. Déf, alerta, falou, tá falado.